Oiê, de volta, de volta, de volta aqui na Onda Oeste, agora com o nosso Onda Esporte em destaque aqui, ó. Vamos falar de várias modalidades pra vocês. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Opa! Estamos entrando no ar com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Onda Esporte! Estamos na área, hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022, o signo regente é o signo de leão. Estamos na estação inverno, a fase da lua é lua minguante, diretamente aqui nos estúdios da Onda Oeste. Eu, Gabriel Enderson, Mari Sol, boa tarde, Roseli Amorim, boa tarde pra você também. Boa tarde, Gabs, boa tarde, Roseli, boa tarde pra você aí do outro lado. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso aí, Roseli, mais uma edição do nosso Onda Esporte, né? Lembrando que ontem, em excepcional, não estivemos à exibição aqui do nosso Onda Esporte por volta aí do meio-dia e meia, devido àquele feriadão que rolou aí, né? O pessoal emendou o final de semana com a segunda-feira, pernas pro ar, porque tem que trabalhar, mas tem que descansar também, né, menina? É isso mesmo, Gabriel. Vamos começar falando do Cruzeiro. Do Cruzeiro! Então, vamos lá. Começamos o Onda Esporte de hoje falando do Cruzeiro. No último sábado, o time Celeste jogou contra a Chapecoense, em Brasília. Ficou no empate em 1x1 e perdeu 100% de aproveitamento como mandante. Apesar do Cruzeiro ter tido amplo domínio da partida, Felipe Ferreira marcou pra Chape logo aos 5 minutos de partida. E o zagueiro Oliveira empatou para a Raposa aos 4 minutos do segundo tempo. A sequência, que já estava em 11 jogos, com 11 vitórias do time mineiro como mandante de jogo, esse ano acabou. Mas a distância na liderança para o segundo colocado ainda continua e muito boa. São 53 pontos contra 43 do Bahia, vice-líder. E ontem, no Jornal da Onda, primeira edição, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, concedeu uma entrevista exclusiva para nosso colega Paulo Rezende. Entre outros assuntos, Sérgio falou sobre a diferença do que é dentro do Cruzeiro, a administração da SAF e do restante do clube e da situação financeira da Raposa. Como que está o Cruzeiro fora de campo? Dentro de campo, está aí poucas rodadas de carimbar o retorno, de onde nunca deveria ter saído. E fora de campo, o Cruzeiro já caminha para ser autossustentável. Como que está essa relação de dívidas? Como que está essa questão? Eu acredito que sim, para aquilo que a gente falou. Quando você tem uma administração profissional, de que o dono do dinheiro tem que preocupar com ele, ele não faz besteira com o dinheiro, porque o dinheiro é próprio. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que na parte do futebol, porque hoje a gente tem essa segregação, a gente tem a SAF, que é a parte que gera o futebol profissional de base feminino, comandada pelo Ronaldo. E a associação, que eu sou o presidente, tem 10% dessa SAF, mas aí as decisões de futebol são 100% tomadas por eles. Então, na parte deles, eu acho que já existe, acho, não sei que existe esse planejamento financeiro. As coisas estão equalizadas, claro, não tem dinheiro sobrando, óbvio que não, até porque a receita não é tão grande, está melhorando agora com sócio-torcedor, com estádio, mas as dívidas são muito altas. Então, realmente tem que ter um pé no chão, um equilíbrio, porque esse acesso que, se Deus quiser, vai chegar o quanto antes, ele vai ser fundamental. Muita gente acha que, ah não, vai subir, tudo que subir vai gastar no time. Não tem jeito, tem muita dívida para vencer ainda, sobretudo essas que eu falei que vende lá de trás, dívidas com outros clubes, com jogadores que não foram pagos ao longo do tempo. Então, vai ter que ter feito um investimento ali, sem dúvida nenhuma, para poder saudar essas dívidas. E no plano da associação, aquelas grandes dívidas antigas que ficaram com a gente, a gente submeteu tudo a um plano de recuperação judicial agora. Salvo engano, foram 500, alguma coisa, milhões de reais que a gente colocou e pretende, realmente temos conseguido cumprir, é recente, mas as primeiras parcelas, exatamente porque ela está atrelada à receita da SAF. Então, a gente caminha, o que eu falo, para pegar um clube em 2020, que tinha, aliás, não tinha muita perspectiva, muita gente achando que o Cruzeiro ou fecharia as portas, ou demoraria 15 anos para voltar. E eu falo que hoje a gente tem um cenário completamente inverso, eu acho que no futebol a coisa é bem caminhada, e uma associação para a gente entregar ela daqui a uns 10 anos, depois que você cumprir esse plano. Mas, livre de dívidas e com, sobretudo, o mais importante, patrimônio imobiliário, que é grande, né? A gente, o torcedor daqui do interior, não sei se todos conhecem todos os imóveis do Cruzeiro, mas a gente fica para a associação, pelo menos com o Quarteirão no Barro Preto, com o Prédio no Barro Preto e com o Clube da Pampulha. São três imóveis que valem muito. Então, falo assim, olha como é que a gente vira a chave, sair de 2020 para uma dívida mais que bilionária, sem perspectiva desportiva, para, talvez, 2030, a gente já ter pelo menos 500, 600 milhões de patrimônio livre e desembaraçado, e uma associação forte com outras modalidades, e sempre dando suporte à SAF. Além disso, o Sérgio contou como foi aí o processo de venda de 90% da SAF para Ronaldo, e como o ídolo se comporta em relação ao clube hoje. Sérgio, o pessoal está querendo saber do Ronaldo Fenômeno. Como que é o Fenômeno aí nos bastidores? Como que é essa relação? Como foi esse processo de dar SAF do Cruzeiro com o Ronaldo aí? O Ronaldo é curioso, assim, primeiro, logo no início do meu mandato, eu fazia questão de procurar boas pessoas que tinham relação com o Cruzeiro para a gente fazer uma aproximação institucional. E sempre me incomodou, e eu como grande cruzeirense que sou, e cheguei a entrar em campo com o Ronaldo, quando ele esteve no Cruzeiro, esse distanciamento, né? O Ronaldo tem mais proximidade com o Corinthians do que com o Cruzeiro, onde ele aposentou, né? E não onde ele começou, ele tem essa aproximação. Então a gente deixou uns pauzinhos aí pelas pessoas certas, e chegamos no Ronaldo, e até fiz uma reunião com ele e com o Gabriel, que hoje é nosso CEO, né? E bateu um papo, ainda não se falava de SAF, mas conversamos um pouco sobre a situação, ele falava sobre o Vale do Olí, o time dele, e a gente começou a falar de uma parceria institucional, já que ambos têm o mesmo mascote, que é a raposa e tal, enfim. E esse debate foi tendo entre as equipes, até que a coisa virou para o outro lado depois, né? Que foi essa possibilidade da SAF. Na verdade, e aí a gente contratou uma empresa, que é a XP, para poder captar investidores. Dentre os vários que ela mandou, o Ronaldo era um deles, né? E aí quando o Ronaldo manifesta um interesse maior, a gente já entra em cena também, e aí começa a dialogar com ele, ali em novembro aproximadamente, para que tudo acontecesse depois, porque aconteceu a assinatura do nosso documento preliminar no dia 18 de dezembro do ano passado. Que bacana. E quando aparece o Ronaldo numa lista, os outros ficam... Ficam menores. É, porque eu falo assim, a grande questão dele nisso, nem foi só o dinheiro, quando eu vejo... Apesar de que eu falo, quando o time está ganhando, ninguém quer discutir nada, né? No começo, quando o time no Mineiro ainda estava oscilando, fazia algumas partidas ruins e tal, porque hoje até quando perde, ainda bem, nós estamos jogando bem. Mas no começo chegamos a fazer partidas ruins, e aí toda vez que tiver uma partida ruim, alguém quer ir lá e fazer um comentário. Ah, mas vem deu barato. Ah, mas isso, né? Tem até alguma vírgula para colocar. Hoje acabou. E eu falava, gente, o ganho com o Ronaldo, ele é intangível. Olha o nosso número de sócio torcedor, olha o aumento da nossa cota de patrocínio, olha as nossas redes sociais que a gente monetiza nelas, né? Então, assim, a gente tem que saber entender isso. Olha onde que o Cruzeiro está hoje, né? Recentemente a gente participou, a gente foi em matéria na France Football, que é a maior revista de futebol do mundo, tiveram quatro páginas dedicadas ao Cruzeiro. Uma coisa que nunca aconteceu, nem quando a gente ganhou as seis Copas do Brasil, nem quando ganhou o Libertadores, e agora a gente vai e aparece, porque tem o Ronaldo ao lado. Então é a junção, sem dúvida nenhuma, de duas grandes marcas. Claro. Pois é, tá aí, é muita coisa por trás ali, né, Marela, explicando ali, tem isso, tem aquilo, contratou o XP para fazer isso, para fazer aquilo. Depois que veio o Ronaldo, então, se você for analisar, é muita papelada para mexer, para se tornar Sáfia e o Cruzeiro, né? Pô, vou te falar uma coisa, viu, de tudo que ele falou ali, o que eu mais gostei, a frase que eu mais gostei foi, o Ronaldo tem mais proximidade com o Corinthians. É, mas na verdade, ele aposentou no Corinthians, né, cara? É, o Ronaldão é nosso, de coração. É, o Ronaldão, será que tem alguma possibilidade de parceria com o Ronaldo e o Corinthians mais para frente, hein? Pois é, não sei, né, porque agora ele vestiu a camisa do Cruzeiro. Me diz você, Gabriel, que também fica aí nesse meio, metade Cruzeiro, metade corintiano. Ele até falou lá, Gabriel, nosso CEO. É o CEO novo. O CEO, não estou CEO de nada, viu, Zé? Eu só sou um mero torcedor aqui mesmo e, às vezes, faço uns comentários aí, né? É, e foi aí uma entrevista exclusiva, então, e muito bem explicado aí, né, pelo presidente do Cruzeiro, o Sérgio falando aí, então, sobre a situação do Cruzeiro aí. É, como ele disse, é, o povo achou que ia demorar uns 15 anos aí para o Cruzeiro voltar para a Série A, mas pelo que o Cruzeiro está julgando e mostrando aí em campo, né, o ano que vem ele já está, então, na Série A. Ele estava falando ali, ah, porque não vai ter muito dinheiro, muito recurso, mas quando o time sobe para a Série A, a visibilidade do time é outra, viu, Mari? É verdade, e ele disse também que, né, que com a vinda do Ronaldo, com, né, ele colocando o nome do Cruzeiro ali do lado, já aumentou muito o número de sócios e torcedores, então, tudo isso é captação para o time, né? Com certeza. E aí, depois, tem aquele leque também, aí vem negociação, as negociações com os canais de televisão e tudo mais, que tem todo um repasse. Só a Nike ali, ó, bens a Deus. Tem o Adidas agora. Adidas, que é a oficial, né? Aquela camisa nova ficou maravilhosa, amarela ali, em homenagem à seleção de futebol brasileira aí, ainda chegando à Copa, inclusive, vamos ajeitar uma camisa, uma bola, uma chuteira do Ronaldo, que vamos deixar aqui no estúdio. Ai, 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 imagina se a gente consegue qualquer coisa com assinatura daquela? Nossa senhora, devia ter chorado um aqui para o Sérginho, né? Pois é, gente. Não chora, você já sabe. Vamos falar, então, do galão agora? O galão dá mais um destaque aqui no nosso Onda Esporte. Vamos lá, Roseli. Tem gasgada dele. Vamos lá, o Atlético Mineiro, domingo, tem jogo, hein, Roseli? É, não, ele jogou, né? Ah, é isso, viu? O Atlético jogou no domingo. Rebobina a fita, vamos lá. É, vamos lá. O Atlético jogou no domingo às 11 horas da manhã contra o Coritiba, no Couto Pereira, e o galo reencontrou o caminho das vitórias, mesmo não jogando bem, viu, Gabriel? Principalmente no primeiro tempo. O placar foi 1 a 0, com gol de Allan Kardec no finalzinho dos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo. Kardec entrou no lugar de Hulk, aos 20 minutos da etapa final, para fazer o gol da partida. Agora, só tendo o Campeonato Brasileiro para disputar, o Atlético volta a vencer, depois de três derrotas seguidas no campeonato. O time mineiro está em sétimo lugar, com 35 pontos, ainda a 13 de distância, para o líder Palmeiras, que abriu ainda mais vantagem para o segundo lugar, que agora é do Flamengo, com 39 pontos, que bateu o Atlético Paranaense por 5 a 0. Eu assisti a esse jogo e falei, meu Deus! Eu também assisti. E foi muito rápido, né? Foi. Os quatro primeiros ali, ó, foram rapidíssimos. Foi um atropelamento. Tinha jogador lá pedindo para tirar o pé, né? Tá bom, já fez cinco, não precisa bater mais não. Ai, meu Deus! Então, amanhã se completa uma semana da eliminação do Atlético para o Palmeiras, na Libertadores. Mas o jogo ainda dá o que falar. Depois da partida, na entrevista coletiva dos treinadores, Cuca começou falando que, às vezes, jogar no 11 contra 11 fica mais fácil do que com um jogador adversário a menos. Pois com o rival, com o time completo saindo para o jogo, se abre mais espaço para o ataque. Abre aspas, antes o jogo era em 80 metros de campo, depois virou de 30 a 40 metros. Depois, fecha aspas, depois foi a vez de Abel Ferreira ensinar Cuca como resolver o problema. Segundo o português, abre aspas, o Cuca é um treinador experiente, com vários títulos no currículo. Quando ele reassistir esse jogo, vai entender que tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco. E você tem que colocar gente por dentro, para atacar a nossa linha. Ele tinha os pontas por fora, os laterais abertos, os zagueiros por trás, mas pouca gente por dentro do nosso bloco. E isso, para a gente, foi mais fácil de controlar. Fecha aspas. O treinador atleticano claramente não gostou do palmeirense tentar ensinar como o Galo poderia vencer o jogo. E, ao ser perguntado, voltou a falar do assunto. Já neste domingo, na partida contra o Coritiba, abre aspas, quando está vencendo, tudo que faz é perfeito. É maravilhoso. Se você sai para o vestiário escutar música na hora dos pênaltis, e ganha, vira moda. Fecha aspas. Citando que Abel não quis assistir as cobranças das penalidades. Abre aspas. E se perdesse? Quando você cai seis vezes no mesmo canto e cai, pô, é legal. Você lembra do Muralha, que caiu no mesmo canto e perdeu? O que aconteceu? Lembrando, Muralha era o goleiro do Flamengo na decisão da Copa do Brasil em 2017. Caiu para o mesmo lado todos os pênaltis. E, ao perder a decisão, o jogador que chegou a ser convocado para a seleção foi alvo de muitas críticas. Inclusive, muito ameaçado por torcedores. E teve que sair do Brasil para jogar a segunda divisão do Japão com medo de represárias. Cuca continua. Abre aspas. Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Não foram cabeça fria. Podiam ter quebrado um jogador nosso. Se a derrota vem para eles, esse jogo, vocês da imprensa estariam cobrando as duas expulsões, as seis caídas do goleiro para o mesmo canto e o treinador que não ficou para os pênaltis. Mas e quando se ganha? Fecha aspas. Alfinetadas. Deu uma bronquinha de leve ali, né? Cada um se alfinetando por um lado, né? É isso aí. Mas eu estava vendo que o pessoal diz que esse treinador português aí do Palmeiras, ele é nos bastidores chamado como o cara mais antipático que existe em campo ali. Então o pessoal não vai muito com a cara dele não, viu? Pensa, ainda mais ganhando. Nossa, então. E o time dele ganhando deve ficar mais chato ainda. Imagina, hein? Pois é, gente. Mas o Cuca foi bem ali, viu? Faz todo sentido o que ele falou. Se o cara pular seis vezes para o mesmo lado e pegar todos os pênaltis, beleza, ele fez certinho. Agora, se ele faz isso e não funciona, aí a culpa é dele, né? Eu acho que qualquer jeito que o cara fizer, se o cara pular, ficar no meio do gol, ou pular para a direita ou esquerda ali, né? Tanto faz. E não pegar nenhuma vai ser criticado, velho. Pois é. Da mesma forma dele pular todas as vezes para o mesmo canto, entendeu? É isso mesmo. Eu acho que tem mais probabilidade dele pegar pênaltis pulando para o mesmo lado do que ele fazendo ao inverso, indo para a direita ou para a esquerda ou para o meio, entendeu? É verdade, porque alguém vai bater naquele canto. Alguém vai bater ali, né? Alguma hora alguém vai bater naquele canto. Você foi olhar pela lógica, né? E agora, como o Galo venceu aí o Curitiba, já dá um pouquinho de ânimo, né? Para os jogadores aí, mesmo não tendo feito um ótimo futebol, um bonito futebol, mas já dá um ânimo aí, ganharam, ainda estão vivos aí no Campeonato Brasileiro. Que não sejam campeões, mas que pelo menos chegam aí no G4. O Galo entra em campo no próximo sábado agora, né? Contra o Goiás. E eu acho que o Galão vai dar uma atropelada no Goiás, tendo em vista que o Goiás empatou aqui mais do que o Galo. O Galo perdeu, mas em questão de empate aqui, o Goiás empatou muito mais. E o Goiás está no décimo terceiro lugar na colocação aí na tabela. Então, ó, perdeu um, dois, empatou dois e só venceu um o Goiás. E o Galão perdeu aqui três, empatou um e ganhou esse daqui. Mas o Galo está em sétimo lugar na tabela. Se você for olhar ali, né? É, dá uma diferença, né? Vai ser bom esse jogo. E aí, eu vou fazer minha fézinha lá no Galão. E continuando, então, com os times mineiros, vamos falar do América, Gabriel. Vamos falar do América, então, Roseli. Pode ser daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial? Pode ser. Daqui a pouquinho, então, a gente se fala aqui com o nosso Onda Esporte especial de terça-feira. Não é segunda, não é sexta, mas pelo menos não é segunda, né? Terça-feira. Vamos juntinhos aqui. Eu confundi a parada. Daqui a pouco, a gente se fala. Onda Oeste. Oiê, de volta, de volta com o nosso Onda Esporte ao vivo, direto do nosso estúdio multiplataforma. Onda Oeste. Por aqui estamos nós, trocando aquela ideia bacana com você do outro lado aí, né? Acompanhando a gente nessa hora de almoço. Você que é rádio ouvinte ou rádio espectador através das plataformas Onda Oeste, muito obrigado. Boa hora de almoço pra você. Espero que você esteja degustando aquela comida saborosa. E por aqui, a gente continuou com o nosso Onda Esporte, falando... Continuando falando aqui dos times mineiros que a gente já falou, incluindo agora o América Mineiro. Bora lá, Marisol? É isso aí, bora lá. O América está em um bom momento. No Campeonato Brasileiro, está logo atrás do Galo, em oitavo, com 30 pontos. Com quatro vitórias seguidas nas últimas partidas. No domingo, o Coelho recebeu o Santos, no Independência. Jogou o melhor e venceu o time paulista por 1 a 0, com um gol de Pedrinho, aos 13 minutos do primeiro tempo. Além do bom momento no Campeonato Brasileiro, o América também é o único time mineiro nas quartas da Copa do Brasil. E vai decidir na próxima quinta, a vaga nas semifinais contra o São Paulo. O tricolor paulista saiu na frente no primeiro jogo, fazendo 1 a 0 no Morumbi. Mas agora, a decisão é em Belo Horizonte, no Horto. E o Coelho se prepara para vencer, pelo menos com dois gols de diferença, para se classificar direto. Ou por um gol, para levar a decisão para os pênaltis, em caso de empate. A vaga é do São Paulo. Pois é, tá aí, mais um jogo que arrisca aí para os pênaltis, hein, ô Marisol. Quem gosta de ver pênaltis aí, põe o dedo aqui que já vai fechar. Já chega. Olha, eu passo sufoco só, pode ser qualquer time, cara. Na hora que eu vejo o negócio dos pênaltis, já me dá uma gelada, assim. Nossa, cara, que dá um frio na barriga. A gente fica bem ansioso, né? Ficava, nossa, bem apreensivo lá. Pode ser qualquer time mesmo. E você sabe que a gente estava comentando, né, no outro bloco, sobre o Cuca, lá, tal, do que ele estava falando. E eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu sempre tenho a impressão de que no pênalti, o cobrador é sempre mais cobrado do que o goleiro. Todo mundo imagina mais que o cara vá fazer o gol do que o goleiro pegue. É. Não sei se vocês têm essa impressão. Eu tenho um pouco dessa impressão, assim. É, eu também acredito que seja também. Eu acho que o cobrador é mais cobrado. É. Inclusive, quem que você acha que, ó, se o goleiro que está ali em campo defendendo o time nos pênaltis lá e tudo mais, ó, o time dele vai e perde. Aham. A cobrança em cima dele não é tanto igual aquele jogador que perdeu o pênalti, entendeu? Que perdeu o pênalti, é. Aí o cara, velho, meio que a torcida deve ficar num ódio, né, velho? Fica. Porque todo mundo já imagina que, assim, pênalti, como é muito perto e não tem nada na frente, então você já imagina de que o cara vá fazer o gol. É. Quando o goleiro pega, aí que a gente fica surpreso. Fala, nossa, ele conseguiu pegar e tal. Não estou tirando o mérito do goleiro de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Você está falando em requisito de cobrança, né? É, eu estou falando isso, que exatamente o que você disse, que quando o cara erra, ele é muito mais cobrado do que ovacionado quando pega um pênalti, né? Ou quando o cara faz o gol e fala, poxa, mas foi um pênalti e tal. E o pênalti, aquele lugar do pênalti, até o gol, é um espaço que não é tão distante assim, digamos, um percurso tão grande assim. Então, você ali, na marca do pênalti ali, o gol, ele é imenso. Ele é enorme, é muito grande. Ele é imenso na sua frente, cara. É verdade. Então, cara, para o goleiro pegar uma bola daquela ali, o cara tem que ser muito fera mesmo, porque é muito grande uma distância de uma trave a outra ali. Rapaz, você é louco. É isso aí. Dando continuidade aqui, Roseliê. Vamos dar continuidade ao da esporte e agora a gente vai falar de skate, Gabriel. Mais uma modalidade que a gente destaca aqui no nosso programa. Vamos lá. Gostamos muito. É isso mesmo. No último final de semana, aconteceu mais um importante campeonato de skate. São várias competições no Circuito Anual do Esporte, que fazem parte do calendário mundial. A semelhança entre eles é que o Brasil e o Japão sempre estão na disputa do topo, principalmente no Street Feminino, como foi nas Olimpíadas, em que levamos o ouro com a raiz safadinha. No último final de semana, foi a vez da Street League, etapa de Seattle, e a notícia para nós brasileiros não poderia ser melhor. A dobradinha foi verde e amarela, com ouro para Raíssa e prata para Pamela Rosa. Essa foi a sétima grande etapa do ano de 2022, das quais Raíssa levou o ouro em quatro delas e é uma das favoritas para as Olimpíadas de Paris em 2024. Pamela já levou um bronze e três pratas e também vai chegar forte para os jogos. Ai, que maravilha, gente! Aí, Raíssa, a fadinha, né? Ela é muito fofa, parece uma bonequinha. E a Pamela também fazendo bonito aí, levando a prata, a dobradinha aí das garotas, as meninas aí, fazendo bonito para o Brasil. É verdade. E todas as vezes que você assiste campeonato de skate, tem mesmo a japonesa lá, grudada no tendão de Aquiles ali da fadinha nossa. Mas ela nem liga, ela vai lá, faz as manobras dela e já sai comemorando, porque ela já até sabe que não tem como atingir a nota dela, não. Maravilhosa, a gente morre de orgulho. E agora a Pamela vindo junto para falar, ó, se você quiser, é lá no terceiro lugar, porque primeiro e segundo é nosso. Aqui é Brasil, mano. Então, olha, você vê, na sétima grande etapa do ano de 2022, a Raíssa levou quatro ouro dentre elas. Então, assim, é a favorita. Ela é a favorita, com certeza, e nós estamos, assim, torcendo muito para que ela arrebente na Olimpíada, viu? E leve o nome do Brasil ainda mais, para ser mais respeitado ainda, pelo menos no mundo do skate. É isso aí. A Pamela levou aí, então, um bronze e três pratas, né? Foi premiada aí em quatro das sete. Então, parabéns aí às duas. Que legal, que legal. E nós temos ainda a Bufone, né? Acho que é Letícia Bufone, se eu não me engano o nome dela, que ela também é uma das atletas fortíssimas do Brasil. Mas, por enquanto, ela não tem aparecido muito no pódio, não. Mas também temos o reforço da Bufone lá, que é topzera também. Topzera. Então, é isso, Gabriel. A gente está muito feliz aí com essa dobradinha aí do Brasil no skate, fazendo bonito no feminino, né? E o Galo ganhando aí, Cruzeiro empatando, mas está lá na frente. América também jogando bem aí. Então, esse é o resumo do Onda Esporte nesta terça-feira. E, graças a Deus, ninguém lembrou de falar do Corinthians. Obrigada, Jesus. O Corinthians perdeu, Juizinho. Não, para, Gabriel. Corta o microfone dele. Pelo menos não foi de 5 a 0, como o Flamengo, né? Nossa, se for 5 a 0, eu não posso nem vir. Não posso nem vir no dia seguinte, se acontecer o Odessa com o Corinthians. Está vendo? Então, sempre pode ser pior, Mari. Sempre. Vamos fazer o jogo do contente da Poliana, né? É isso aí. Ah, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O PSG jogou no último final de semana e aquele negócio entre Neymar e Mbappé está ficando feio para o PSG, viu, Mari? Daí, o que aconteceu? Logo após o jogo, o técnico deu ali uma entrevista forte falando, ó, eu tenho uma reunião com o Neymar, o Kylian Mbappé, mas o dirigente de futebol lá do PSG, e eu acho, eu acho não, eu tenho certeza dessa conversa aí que ficou decidido que quem vai bater os pênaltis por contrato é o Nbappé, viu? É o Kylian Mbappé. Sério? Mesmo tendo errado nesse último? É, erro, mas é contrato, né? Está lá no contrato que o primeiro pênalti, pelo menos, quem vai bater é ele, aí depois vem o Neymar, vem o Messi, aí vem cláusulas, cláusulas contratuais mesmo, né? Contratuais, olha só. O que está lá nas cláusulas e tudo mais é o que vai acontecer. Então, ó, reveza Messi e Neymar cobrando os escanteios, falta, as faltas que foram ali mais do lado do Messi, o Messi vai cobrar, né? Mais do lado para o Neymar ali, o Neymar vai cobrar, pênalti, o primeiro pênalti ali, obviamente, deve ser o Kylian Mbappé que vai bater, e aí, consequentemente, o Neymar bate, o Messi depois vem em seguida e por aí vai. E vai dar um abraço no amiguinho. O cara é o dono do time aí, segundo a imprensa lá, falando, a imprensa francesa. Ah, então, aí não tem jeito não, viu? É isso aí, ó, nada de dedo no olho do amiguinho, hein, gente? Agora, quem estreou fazendo o Bonito lá no PSG foi o Renato Sanches, o cara entrou em menos de dois minutos, ele já guardou um, cara, o homem é bom, ele é espetacular. Já deixou dele, falou, ó, não peguei avião à toa não, rapaz. Fica com as suas tretinhas aí que eu vou fazer um gol de cara, viu? É isso. Eu não preciso de muito tempo correndo aqui, não. Mas o jornal aí diz que o Neymar e o Bapé nunca estiveram tão distantes, né? Eles estão, eles estão meio brigadinhos. Estão numa tretinha lá, cara, estão numa tretinha e vou falar pra você, gastou o cara fazer uma reunião entre os dois ali, né, com o dirigente, diretor de futebol aí do PSG, pra resolver esse negócio aí de o Mbappé ficar fazendo biquinho. Eles estão uns dois bicudos. Eu vou correr. É verdade, o Mbappé parou de correr no último jogo porque ele não recebeu um passe que ele achou que tinha que ser pra ele. Ele simplesmente fez birrinha, parou de correr. O Vitinha, que é mais um novo, um novo aí no elenco do PSG, o Vitinha pegou a bola e ele queria, ele tava no meio, ele olhou pro Mbappé e viu que o Mbappé, o Messi, ele abriu a jogada pro Messi. Se ele toca ali no Mbappé, o Mbappé ia fazer o quê? Correr pra fazer o gol e, obviamente, ali tinha mais chance de perder, né, do que fazer o gol. O gol, então ele abriu pro Messi, falou, pô, tem um Messi ali, meu amigo. É só o Messi. Vou sacar a bola pra ele. Vamos fechar o nosso Onda Esporte de hoje? Bora, Gabi. Agradecendo demais a companhia de vocês aqui, Roseli, você chega chegando, trazendo as informações pra gente, deixando os nossos ouvintes a par de tudo que aconteceu na rodada, das informações, das novidades aí, das modalidades dos times e tudo mais. E a gente fica muito feliz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, agradeço aí a edição, né, nosso produtor aí, muito competente. Obrigada, Mária, obrigada, Gabriel, e obrigada a você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Nós estaremos de volta amanhã, meio dia e meio, estamos te aguardando aqui. Um abraço a todos. É isso aí, muito obrigada pela participação de todos vocês, valeu demais, valeu, Daniel Amorim, que é quem faz aí toda a produção disso tudo rolar. Valeu, Gabis, pela companhia, muito obrigada, Roseli, amanhã a gente se encontra. Valeu, pessoal, um grande abraço pra você, ótima tarde, vem aí, nosso querido Pancinha, comandando aqui o Tamo Junto, Tamo é muito junto, aqui na sua.